Salve galera do Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de DOS e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu atualização do jogo aqui, eu vou trazer para vocês aí as novidades e mostrar o que foi que mudou, beleza? A primeira mudança que teve aqui agora foi adicionado o modo copy, o modo cooperativo nesses mapas aqui, o bosque silencioso e também o deserto de ferro Agora dá para a gente estar jogando em equipe nesses locais aqui e tudo mais, beleza? Antes só tinha só o cemitério esquecido Vamos ver se mais para frente ele vai liberar nesses outros locais aqui, beleza? Vai ser bem legal mesmo, então o multiplayer ele está aí sendo implementado em vários outros mapas também Uma outra novidade aqui, tá galera? Aqui no carrinho, o depósito, tá? Ele foi adicionado nessa parte aqui, ó, junto com os recursos Também recebi barras de ouro aí quando você atualizar, por conta das atualizações que dão aí alguns recursos para a gente, beleza? Eu já peguei o meu, vai lá e colete o seu também Teve algumas promoções aqui também, que o jogo ele está atribuindo E o modo copy, tá galera? Deixa eu ver, ó, eu estou com um time aqui, deixa eu dissolver esse esquadrão aqui Eu vou criar outro esquadrão, tá? Tem 20 segundos aqui para criar Esse modo cooperativo, galera, dá para a gente estar jogando Vou clicar aqui em entrar e mostrar para vocês, tá? Vem aqui jogar solo, certo? Vai continuar da mesma maneira que você jogava antes, tá? Sozinho ali, normal, beleza? Tranquilo, não mudou nada E agora também, é... dá para você montar o esquadrão, ó Tá vendo aqui, ó, jogar no esquadrão, tem que estar na categoria e tudo mais aqui, ó Bosque Silencioso E esse modo só está disponível no esquadrão Aí você vai criar, beleza? Vou criar aqui, ó E aí o que você pode fazer? Ao criar o esquadrão, você pode estar pegando e copiando a sua... a sua identificação aqui Passando para um amigo seu, jogando no mapa global, tá? Deixa eu criar aqui o esquadrão, para a gente ver, ó Pronto, ó, já convidei Eu tenho uma identificação aqui do... do... do Simon Rodrigues, tá? Que ele mandou aqui para mim, aqui Deixa eu mandar... é, deixa eu adicionar aqui a... a identificação dele Que ele mandou aqui, ó Dois, quatro, um, dois, cinco, cinco... vamos... Beleza? Aí você pede aí a identificação do usuário para um amigo que você tenha Ou manda no mapa global ali Fala, ó, alguém quer jogar comigo aqui em tal lugar É... e manda lá E vocês conversam ali, mandam uma mensagem particular Vou mostrar aqui como, tá? Vou colocar aqui em convidar Beleza! Agora foi, eu tinha aparecido ali que estava em uma região diferente agora é só esperar tá galera quando ele aceitar que o convite ele vai aparecer o ícone ali tá vamos esperar que ele aparecer vou mostrar aqui como é que faz pra gente poder tá entrando ou você pode estar vendo aqui também tá vendo ó aqui tá no chat do esquadrão e aqui tá no chat global você pode estar mandando aqui ó salve e digita uma mensagem aqui e tal é tô querendo entrar aqui fazer um modo cooperativo e tal local manda aí a sua identificação pode estar conversando aqui ó mensagem privada convidar aqui para o esquadrão tá vendo assim até mais fácil tá vendo ó quem quiser aqui você pode estar convidando aqui para o esquadrão a pessoa ela vai entrar tranquilamente certo então vamos lá esperar que ele vamos ver se já entrou acho que não vamos esperar ele entrar aqui e a gente entra no mapa beleza galera olha aqui ó parece que não foi mas é ele aqui também manda um salve aqui mandar um convite para o esquadrão aqui para ele para ver se vai Olá convite enviado para simon é a mesma identificação vamos ver se agora vai eu acho que ele deveria ter deslogado vamos ver se vai entrar aqui agora e olha lá jogador simon entrou no seu esquadrão sucesso tá galera vamos mandar aqui ó é mandar aqui salve tamo junto beleza mandei aqui a mensagem para o esquadrão vamos ver agora se dá para a gente jogar junto vamos entrar aqui volto silencioso vamos ver aqui ó pode ver que ele agora ele tá aqui tá ó ele tá no level 121 level máximo também a pontuação dele categoria 8 territórios certo e aqui dá para você conversar com ele tá ó manda mensagem pessoal ali tudo mais vamos entrar aqui e olha lá o modo cooperativo está em teste beta agradecemos por sua paciência caso de problema de problema se encontrar algum informe a equipe de suporte beleza vamos entrar aqui beleza chegamos aqui no mapa aqui vamos ver como é que vai funcionar vamos ver como é que vai funcionar do personagem ele vai aparecer aqui ó vamos ver se a gente encontra ele deveria aparecer o ícone aqui na tela vamos ver se ele vai entrar aqui ó vamos ver a mensagem bora para o bosque galera olha aqui ó aparece o ícone no mapa quando o personagem entra tá vendo olha aqui ó eita aí sim mano sucesso da hora e mano a garota aí sim hein Só que não tem nem, tipo, um barato assim, nem nada pra gente poder estar interagindo com o carinha, né, mano? Tipo... Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele aqui, ó. E olha aí, beleza? Vamos ver aqui, ó. Caraca, que da hora mesmo, hein, galera? Sucesso demais. Vamos abrir aqui o baú aqui. Não tinha nada. Cheguei! E quando ele tá escrevendo, ó, dá pra mandar aqui pra ele aqui, né, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui como é que funciona. Olha lá, ó, mano, que da hora, galera. Que legal, mandando mensagem ali, ó. Quando manda mensagem, o carinha fica parecendo uma telinha, mano. Deixa eu mandar mesmo, gente, ó. Ó, eu acho que ele ficou offline aqui, ó. Não, ele tá online. Eu não sei pra onde ele foi. Sabe, cara? Eu fui digitar aqui, eu não vi pra onde ele foi. Vou digitar aqui, mas legal, gostei, tá? Vou pegar aqui os recursos. Ele digitou, bora farmar. Caraca, mano, que da hora, mano. É, cadê ele, mano? Ele sumiu simplesmente daqui. Eu não sei se ele ficou offline. Ó, aqui tá dizendo que ele está online, tá? Mandou uma mensagem aqui. Ó, ele saiu aqui do mapa. Agora eu não sei se caiu a net dele ou algo do tipo, tá? Cadê? Vamos pegar aqui os recursos aqui. Mano, bem legal. Gostei, mano. Gostei aqui da gente poder estar jogando o modo copy aqui juntos, tá? Opa, deixa eu ver aqui. Vou pegar tudo. Então, gostei, tá, galera? Quando você entra aqui no mapa, quando ele entra no mapa, aparece o ícone ali, tá? Vocês viram lá, aparece o ícone vermelho. E uma coisa é o seguinte, dá para os dois abrir o mapa, tá? Eu consigo coletar os recursos e ele também vai coletar os recursos para ele, tá? Então, dá para a gente farmar, fazer a eliminação dos inimigos tudo, tá? Vamos pegar aqui essas coisas aqui. Então, a gente faz a eliminação dos inimigos juntos. Porém, ó lá, ó. O jogador Simon entrou no local. Ah, ele não estava aqui, tá, galera? Ele não estava. Ele deve ter ido buscar alguma coisa, certo? E olha aqui, bem tranquilo mesmo. A gente fazendo a eliminação deles aqui, ó. Ah, caraca, que da hora, mano. Sucesso demais. Então, dá para os dois estar recolhendo aqui. Ele está com um nível de poder muito grande, tá? Beleza? Olha que legal, galera. Muito bom mesmo. Mano, da hora. Gostei disso daqui, tá? Vamos pegar aqui. Dá para a gente estar farmando aqui tranquilamente ali. Vamos esperar para ver o que ele está digitando ali. É, mano. Ele conversou aqui, tá, galera? Que caiu a internet dele ali, ó. E quando, conforme a pessoa, ela está digitando, ela aparece esse computadorzinho aqui, tá vendo, ó? Ele está digitando aqui, ó. Ah, beta, né? Teste. Ele está fazendo vários testes. Então, dá para a gente ir farmando. Agora, deixa eu ver se ele consegue... Ó, ele pega o recurso. E também fica disponível aqui para mim, tá, ó. É que eu estou sem machado, mas pode ver. Muito legal mesmo. Vamos pegar aqui o restante das coisas aqui, ó. Toma. Já era. Já fez a eliminação ali também. Ah, caraca. Que da hora, mano. Muito legal isso aqui, tá? Vamos pegar aqui alguns recursos aqui que tem no chão. Aqui, esse aqui também, ó. Pá. Já era. Subiu, garoto. Será que dá para os dois entrarem aqui? Aê, vamos lá. Faz a eliminação dele. Já era. Recompensa de perseverança. Vamos entrar aqui no porão. Vamos ver. Olha lá. Olha, galera. Que da hora, hein, mano. Caraca. Que insano, mano. Muito louco. Dá para ir jogando os dois juntos aqui. Essa sensação aqui ficou bem legal, hein. Ó. Mano, muito da hora. Muito da hora. Muito da hora. Olha, conforme a gente vai pegando também as coisas aqui. Vamos pegar todas essas coisas aqui. Beleza. Os dois conseguem coletar o item, tá? Então, isso é muito legal. E vai ser bem divertido quando liberar também em outros locais, né? Ficou que nem lá no entreposto lá. Nossa. Já pensou fazendo em equipe, cara. Três pessoas ali no entreposto. Quatro pessoas, né? Junto com você aí. Entreposto e tudo mais. Gostei, tá? Já vamos pegar aqui os recursos aqui. Ele está saindo ali também, ó. Pegar tudo que tem aqui nos locais. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá, galera? Que dá, sim, para a gente poder estar pegando todas as coisas aí. Junto com os outros integrantes, beleza? Vamos pegar aqui tudo. Sucesso demais, hein, galera? Vamos lá, terminando. Sim, na prisão também, mano. Na prisão. Os outros locais lá também vai ser bem interessante. Pronto. Acho que pegamos todos os itens aqui. Não deixamos nada para trás. Sucesso demais. Olha, eu não tinha pegado aquele ali, tá vendo? E ele está logo bem armado aqui. O bichão é frenético, hein? Frenético. Ficou alguma coisa aí para trás, hein? Não. Bora. Caraca, que legal, hein, mano? Legal mesmo. Vamos pegar todos esses recursos aqui. Opa. Levar tudo. Sucesso, mano. Da hora. Já fez eliminação aí de tudo, ó. Da hora, da hora mesmo. Vamos pegar aqui esses outros aqui também. É que eu não trouxe nenhum machado, né, mano? Preciso fabricar aqui algumas coisas aqui e pegar os itens do chão. Olha que da hora, mano. Haha, o Nightmare, mano. Aquela farmada básica. Tranquila, é, mano. Duas águas ali. Eu estou precisando justamente disso ali. Deixa eu pegar. Ele está digitando ali. O ventário já meio que ficou cheio. Opa, vou pegar esse aqui. Bebe. Esperar ali o que ele está digitando. E eu preciso pegar o recurso aqui. Para fazer pelo menos um machado, mano. Para farmar. Eu não vim aqui para estilo farmar. Nessa mochila leva tudo. Agora é o seguinte. Vamos procurar recurso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fabricar um machado, mano. Eu vou pegar as coisas aqui no chão. Para fabricar uma machadinha. O bom que seria se desse para a gente dividir os itens aí no inventário, né? Já pensou? Aí ia ser interessante, né? Vou pegar aqui essas coisas aqui também nesse local. Ah, vai escolher, vai escolher. Mochila leva praticamente tudo, tá? Ficou um item ali para trás. Olha lá. Consegui. Agora deixa eu fabricar aqui o machado. Perfeito. Agora eu consegui fabricar um machadinho aqui. Vamos pegar as outras coisas aqui. Deixa eu só comer o... Essas outras coisas aqui eu não estou precisando não, ó. Abre esse aqui. Lê. Perfeito. Armazenando PDA. Comer essas coisas aqui, tá, galera? Para a gente liberar um pouco do inventário aí, ó. Recolher esse daqui. Cadê? Opa. Perfeito, garoto. Vou pegar essas coisas aqui. Mano, eu achei muito legal isso aqui, ó. Conforme ele está digitando, o... Aparece aquele... Aquela... Aquela insígnia ali, né? Aquele... Aquele estilo ali de um computador. Haha, muito legal, velho. Não tem nada nas estantes. Olha o Zumbi vindo ali. Opa. Toma aqui, toma. Já era game over. Muito boa essa arma, mano. Ele está com as armas ali incríveis, hein, mano? E eu estou só com... Hahaha, deixa eu colocar aqui uma arco e flecha. Está tirando, mano. Minha arco e flecha aqui é insano, cara. Olha lá, ó. Toma. Hahaha. O barato aqui é insano, mano. Você está com a arma e eu estou com arco e flecha, mano. Toma. Só uma. Preta esses viajantes aqui, ó. Toma. Cacetado. Eu preciso evoluir, mano. Ele está no level máximo já. Eu preciso estar... Evoluindo para o level 121. Máximo aí, né? O esquema é farmar bastante, ó. Pegamos bastante aqui, velho. Deixa só eu... Para a mochila. Vamos deixar algumas coisas aqui para trás. Isso aqui. Beleza. Está ok. Já estou com um monte daqui dele também. Aqui eu acho que não vai ter mais nada. Beleza, cadera. Então, deixa eu conversar aqui com ele aqui. A gente faz a eliminação aqui do restante dos indivíduos, tá? Dá para a gente matar, fazer a eliminação deles todos. E o bom agora é que dá para a gente interagir com outras pessoas, né? Só tem esse esquema aí que nem eu falei, né, mano? O inventário está cheio aqui. Eu vou ter que voltar lá para a base lá para deixar algumas coisas. Certo? Aqui é só escolher, só que aqui também é bem rapidinho para a gente poder pegar as coisas. Beleza? Então, deixa eu conversar aqui com ele aqui. Já vai se despedir aqui, tá? Opa. Beleza? Então, olha aqui. Ele saiu aqui do local, tá? Deve ter caído a net dele de novo. Vamos aqui para o mapa aqui fora aqui, beleza? Perfeito, então, tá, galera? Aí, para você poder estar desmanchando o time aqui, é só você dissolver o esquadrão aqui e tudo mais. Ele está online. Beleza? Por enquanto, eu vou deixar assim. Galera, se você gostou aí, se inscreva no canal, marca as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Agora, eu vou voltar aqui para a base aqui para guardar algumas coisas. Tamo junto. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau.